Salve, salve, rapaziada. Chegamos no Mega Encontro Litoral, Itaiaem. E aí, gostou do golfão? Gostou? Né? Que combinação, né? Que lindo isso. Tem que voar mais aí. Dá uma briga boa, hein? Dá uma briga boa, né? Dá uma briga boa, hein? É isso aí, rapaziada. Estamos aí no Mega Encontro Litoral, vou mostrar tudo sobre o rolê, porque o rolê só tá como esse. Certo, loira dos carros? Como você tá? Só fazendo conteúdo? E aí, como vocês estão? Prazer, prazer. Tudo bem? É isso aí, tudo bem. Dá pra lá a página, rapaziada. Pode seguir lá, loira dos carros, no Instagram. Tudo sobre o conteúdo tá na página da gata. É isso aí. Olha, rapaziada. Se liga, se liga. Vícito aqui. Pesona. MBM, né? M4? Então, sobe pra rapaziada. Eu vi lá fora. Mais um? Eu derreti. Você passou protetor? Não. Esqueci. Branqueira. Amanhã, só Deus sabe quando. Amanhã, só Deus sabe quando. Você vai ficar vermelhinha. Então, fala a página pra rapaziada. Fui tardando aqui. Aquela menina ali. Segue lá, rapaziada. Tudo sobre esse rolê também vai estar na página dela. Certo? Aqueles real monstros. Qual é o próximo rolê? O próximo é Furiosa. Furiosa. Vai passar o domingo à altura? Conseguiu? Não falei ainda com ele porque eu acho que eu vou trabalhar. Entendi. Tá em dúvida. Mas talvez eu vá. Aí depois é Furiosa e depois é só colocar em Halloween. Vai ser louco, hein? Vai. Estaremos lá. Você vai fantasiada? Vou tentar. Não, tem que ir. Qual é a sua? Eu vou de Tiffany, a mulher do Chuck. Ei! Vai causar no rolê. É isso aí, rapaziada. Fala também, já tem ingressos disponíveis, certo? Ainda tem, né? Já tem. Já tem. Só comprar e colar com a gente, certo? Satisfação. Bom rolê pra nós, viu? Tamo junto. Até também. Segue lá, brava, rapaziada. A rapaziada tá fazendo conteúdo. O circo de rosa. Pode ver se eu vou trazer pro canal. Não tem erro, né? Porcinha temática. Não importa o tratamento, hein? Beleza. Bianca tá vendo que tá na área, rapaziada. Segue lá. Fazendo conteúdo pra vocês. Se desbocha. Segue a brava. Passadeira. Pizarro. Paraná de jogo. Sem clips. Desde os anos, existe o risco. A água. Que ela leva. Que legal. Gostei. Bem muito adiantado. Cozinha um pouco. Aquele quadrão. Mais 15 minutos d'água Um bebezinho 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 Outro carro difícil de ver no colher, né? Muito bacana e bem montado, e esse aqui é polêmico, esse site totalmente, por isso aqui, esse botiquinha interna, olha que legal, bem bacana fora da casinha aqui, cruzão, cruzão, e aí, é você que adorou no carro? Se tem ópera tem qualidade né meu irmão, e aí ó, o solzinho bacana montado lá pela ópera, você estava lá né, no Vox Fest, estávamos, e aí ó o solzinho rapaziada, que bacana ó, o trabalho todo personalizado, tem Insta do carro? Oi? Tem Insta do carro? Tem. Qual é o Insta? Polo Blank 07. Tudo sobre o carrinho tá na página, certo? É isso aí, satisfação viu? Vamos gravar pô, fazer uma matéria exclusiva pra ele. Vamos. Vamos? É isso aí, satisfação viu? E aí que o Blank também está aí né? Oi? Isso aqui é da barra, vem aqui meu filho, olha os homens aí ó. Aí ó, casca do Blank. E aí casca ali ó, ficou na praia e não pegou uma cor pô? Oxe, cadê o 11? Não é? Não é? Aí, como vocês estão, suave mais um? Suave, mais um evento. E o carrinho, está gostando? Cara, estou amando. Liso né? Liso, confortável. Liso, liso. Rapaziada, todos os trampos feitos lá na Concepts, logo mesmo, vamos fazer uma matéria exclusiva, tá? Vamos tentar fazer essa semana lá no Caçula? Sim, vamos sim, vamos tirar essa semana. Tudo sobre esse projeto né? Pra quem não sabe, já tem vídeo no canal rapaz, ele ganhando esse carro. Grande do Sul né? Veio do Sul né? Veio do Paraná. Paraná. Lapa. Veio na Ripa, jogou, acreditou e ganhou. Ganhei. Só ganha quem joga. Só ganha quem joga e cara, sonho. Era um sonho que eu tinha, que se acompanhava a minha história, a minha vida e Deus abençoou. É, aí rapaziada, muito bem montado. Agora ele refez tudo né? A suspensão a ar, fez os trampos, tinha o carro andar praticamente um zero zero. E vou trazer tudo pra vocês no canal. Reforçando a página. Uma Bruta na Estrada. Segue lá rapaziada, tudo sobre o rolê, tá na página de vocês, certo? Certo. Tamo junto. Obrigadão. Tamo junto. É isso aí ó. A Dancia já tem vídeo no canal da Viva Alcão. Nesse projeto da ópera né? Segue lá ópera, é qualidade. Chama os bravos né? Celtinha, treme em terra né? Seria uma doida, aquele sonho que foi grava. Carro do RU, L80 né? Já já tá naquele modelo que a gente gosta. Cê tá doido hein? Eu vou fumar em lá. Boluzinho TLI. Olha isso aqui, isso aqui é sonho. Esse carro é maravilhoso. Cê tá doido. Que parê. Não tem. Não tem. Nem entre ter uma FS4 ou assim. Meu Deus o abençoar. Se Deus quiser. Passateira. Veio o carro aqui. Não sou fã de roda preta, mas caiu muito bem nesse carrinho. Roda preta sabe? Principalmente no turno. Paca um pouquinho mais de dia. Calma, tem espetáculo. Lindo, lindo, lindo. Aqui é o do brabo né? Aqui sempre tá com a gente no colher. Dá um salve pra rapaziada. É, eu pego vocês sempre no estômago né? Tá boca na linguiça. Como vocês estão? Mais um. E aí Diego, beleza? Mais um. Opa. Vocês estão no quintal de casa né? Velhinho da rodagem né? É. Isso aí tá em casa mesmo. Não, não. Tá em casa isso aqui. E aí mais um, graças a Deus. Casa cheia né? Graças a Deus o tempo ajudou ó. Que sol pra cada CPF. Que sol. Nossa, demais. Passou o protetor? Que nada. Eu não lembro de trazer. Por que que a gente tá aqui embaixo? O Zé não aguenta não. Nem eu tô aguentando Zé não. Eu tô aqui só na moita. Só filmando aqui tudo. Rapaziada, então eu vou filmar a arrancada. Ainda tá na qualificação ainda né? Isso. Estão esquentando os pneus logo mesmo. Começar uma hora? Nem sei como é que é a arrancada. É uma hora a arrancada né? Vai poder trazer tudo lá pra vocês, certo? Daqui a pouco. Vai colar também? Opa. Caldo minha altura, ABC baixo. Tem que rodar. É isso aí. Tamo junto. Satisfação. Agora vou te falar. Esse aqui tá liso hein. É demais. Rapaziada. Coisa demais. Aqui é três dígitos. O cara vai ser macho novo, mano. E o céu tem um pouco de medo. Eu achei até um GTI. Fácil, meu. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Mano, esse aqui tá liso demais. Liso, liso, liso. Se eu não tiver errado. Errado. Se eu não tiver errado. Esse carro é de piruíbe. Tem um cara lá que ele tem um igualzinho. Vermelho, amarelo e preto. Isso. Isso aí, Lu. O vermelho é vermelho né? Isso aí é? É esportividade, não tem jeito. Lindo. Vou pegar cada detalhe, ó. SS. Olha essa interna. Rico e detalhe de época. Carro Inter. Inter. Pessoal, né? Sonho de consumo. Top, top. Carril do Bandinho, né? Comodora mais famosa da internet. Cê tá doido. Esse carro é lindo, hein. Acho que tem menos de 60 mil rodadas. Já tá sete anos com ele. Segue lá, ó. Sobre o goleiro. Tá na página do homem. Tô lá doido. Luminado. Psss. E aí, filho? Mano, o Imbu não sai daqui, né? Você até é louco, mano. É mais fácil eu trovar você aqui no que no Imbu. No Imbu. Porque eu não vejo você lá. Cadê o bichão? Cadê o bichão? Cadê o bichão? Tá no carro. Lá em cima, lá na entrada. Desce o carro, pô. Nem sabia que podia parar aqui pra baixo. Daqui a pouco eu trago. Passou o protetor, filho? Passei. Tá o Galax e o gol foi esse, mano. E você? Passou o protetor, Branquela? Passei. Não vai passar não pra você ver. Passei. Fica uma puta vermelhinha, mano. Meu Deus do céu. E aí, gente? Beleza? Beleza? Com vocês? Tranquilo? É louco. E aí? Vai subir que horas? Ah, umas três, quatro, por aí. É, não. Ficou as horas. Não dá pra ficar mais que isso, não. Às três horas. No máximo, mano. Dá um salve pra gente subir juntos. Vamos todos nós juntos. Vamos juntos. É isso aí. Você não tem coragem de andar nessa altura, ó. Você não tem coragem. Ah, mano. Esse paralama tão perfeito assim. Ele chegando e chegou nessa altura, hein, mano. Você é louco. Anda liso, hein, mano. É seu, monstro? Seu? Você não tem coragem de andar assim também, não? Toda sua. Olha isso. Toda sua. Toda sua. Bom gosto tá aqui, então. Nada, pô. A gente tava falando assim, mano. Passa ano, passa ano, mas a Baby não perde só elegância, né, mano? Não perde elegância nenhuma. Não gosta, gosta, né? É. É um carrinho, mano. É maneiro, pô. O evento aqui tá com bastante carro diversificado. Isso que é legal. Isso que é legal, né? Diversidade. Ali é 20. E tem caixa, né, mano? Esse carro é surreal. Surreal, surreal, surreal. Tá mexidinha? Mas não tenho coragem de andar assim, não. Mas um dedinho pra cima anda lisa. Anda lisa. Tá na maldade? Não, não. Só ar, João. Linda, linda, linda. Quer deixar o Instra? Cara, não tenho rede social. Não tem? Para o sigilo. Parabéns pelo projeto. É isso, cara. Fica à vontade lá. Satisfação, viu? Tá à vontade. Gente, bom rolê pra vocês, viu? Muito bem, rapaziada. Muito bem montado. G3 também. Gosta de esquema, né? Principalmente o Passport. As snow. Também fica legal, hein? G3. E aí, nego drama? Oh, lindo. Dá um abraço aqui, levanta. Com certeza. Como você tá, meu filho? Rapaz. Graças a Deus em você. Tranquilo. Calma, mano. Só come, mano. Quinta vezes que ele tá vendo. O bicho trabalha, bicho. O bicho tá trabalhando desde cedo, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. E aí, como você tá, garotão? Por que você tá triste aí? Tá coado? Sabia que a primeira vez que você apareceu no YouTube foi no canal dele? Cê lembra? Não, eu acho que nem lembro. Tava jogando no Porta Mala. Vão trabalhar com o cara e se quiser contar mais rápido. Olha a camiseta, já tá com a camiseta. Olha quantos anos? Dez. Dez, é? Com vinte tá aposentado. Se começar hoje, não é não? Se começar hoje, vinte ele tá aí. É. Bora? Olha, eu acho que ele tá pensando já. Tá pensando. Herdeiro. Herdeiro. E aí, tudo bem com você? Tudo bem. Olha aí, ó. Vai tomar conta, vai? Vai. Ela tá tomando conta. Por isso que eu deixei ele aqui, ó. Eu vou falar, mas esse carro é lindo demais, mano. Todo mundo comentando. É a única do rolê. Única. Não virou outra cara até agora. Você vê a galera do antigo, mas não vê a galera do antigo andando na altura. Exatamente. Porque a galera gosta de, vamos dizer assim, valorizar o carro antigo. Eu tenho ele valorizado, só que no estilo diferente. E na altura é uma que dá pra rodar liso. E vou te falar, pra quem vê assim, pensa que pega muito e não pega nada. E pensa que tá cortado. E pensa que tá cortado, não tá. Tá no padrão, tá? Exato. E o do carro parece que foi feito pra andar baixo. Meu, confortável é demais. É chafiadinha? Hã? Nem pega, não pega nada. Não pega. Não pega. Rapaziada, é mais de seis anos? Tô indo pra sete, quase oito anos. Oito anos de história, cara. E menos de 60 mil rodados. E menos de 60 mil. Original. Eu achei em três corações, Minas Gerais. Nem você acreditou. Era o dinheiro da minha moto. Nossa. Você localiza demais. Onde reforçou na página. Bande de filmes. Instagram, TikTok, YouTube. E é, vamos lá. Todo dia, dia de conteúdo. Tudo sobre esse rolê tá na página do homem, certo? Mais um. Satisfação total, viu? Satisfação é minha. Tamo junto. Segue lá, rapaziada. Fora ela, tem a Saverinha. Tem a Saverinha que tá cortando. Essa tá cortando. Essa vai tudo. Essa tá indo tudão. Essa é da mulher. Não. Essa é tudo nosso. Pra que é tudo nosso? Mas ela gosta de dar mais na Saverinha. Ela gosta de dar mais na Saverinha. Mas na verdade. Ela não vai ouvir. Que ela não assista esse pedaço do vídeo. Ela não alcança o pé. Ah, testei. Claro. Vai andar. Ela sentou. Meu pé não chega. Falei, graças a Deus. Boa de Saverinha. Tamo junto. Fala, gente. Bom rolê pra nós, viu? Tamo junto. E esse aqui ó. Olha essa merda. Nossa senhora. O outro carro tem vontade de ter, hein? C tá uma lisa demais. Ele é uma cor diferenciada, né? O vermelho é vermelho. Doido. E o Ego. Ah, você que é novo Ego, né? Não. Você danzou, né? Mas é difícil ver esse carro, o Ego. E beleza? Tranquilo? C 180. Um carrinho que já filmei também. Um comprometido. Um carrinho campeado. Então atenção. Tranquilo. E a ref Госや preparação da flow. Ficou bacana. Busão. É o F Lucas Longco Man 2. Após o GTI Após o GTI Peguei a fase forte Aqui A entrada pra vocês Bastante gente Chegando Ainda 11 horas da manhã Visão Linda hein E aí, como vocês estão? Passou o protetor? Lógico né mano, senão eu vou estar brilhando E aí, como vocês estão? Suavão E aí, evento da Monstra Pesado, diferenciado Vem dar bacana Mas aí, quero ver vocês com nós A Furiosa Vocês vão, dia 10 Sábado que vem Já tá disponível Tá disponível pra venda Dia 10 do 8 em São Roque Furiosa Neon Edition Primeiro foi top rapaz Esse é o segundo Esse daí é show de luz Só vem, vem com a gente Tamo junto, viu? Tamo junto Estaremos lá É nóis Isso aí Segue lá rapaz A Furiosa Nosso parceiro Vai ser lá no Ale Então vai ser lá São Roque Já foi no primeiro Já tem vídeo no canal E aí Taquinha preta Liso hein irmão Caraca Satisfação E aí, tudo bem? Beleza? Lindo, lindo hein Qual é a página? Tem insta? Não tenho Tem que fazer, pô Fazer Tentei trazer o Corvette Não deixaram Por quê? Não deu tempo De fazer a inscrição Caraca Esse aqui também é único, né? Tá correndo Tirei, né? O que ano que ele é? Mil novecentos e sessenta e um Ele é o quê? Seis? Mil oito Muito amando o copo desse carro Brasilhinha Eclipse Demizona Até o Mobi tem Muito caindo Difícil de ver montado Policiasta Largado, largado, largado Silicão Poqueta Só na agulha mineral aí? Você é louco Só assim pra aliviar, né? Como vocês estão? Na paz? Já é Tranquilo? Pronto pra arrancada? Já quebramos os dois carros Eita, vocês estão zoando Já no aquecimento já quebrou? Já Faz parte Faz parte da brincadeira, né? Já quebrei com a turbina Meu Deus Olha o Instagram Solta aí no Insta Qual é a página? Nunca surfou disso Olha lá Segue lá, rapaziada Vem essa resenha Tamo junto Já tem vídeo no canal, né, rapaziada? Do GTIzão Que é sonho, né, mano? Que é montado GTI Mas já tem vídeo falando todo Desse projeto Projetinho único Surfe A gente do Adrianão Segue lá Seja 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 Novo aí pra gente O GTIzão também Tá Na rodagem Olha isso aqui, ó Aqui é difícil de ver no rolê, hein, mano? Aqui é top Tem coragem de abaixar o açúcar, hein? Aí Sonzeira Com certeza Pessoalzinha Arca Pessoalzinho Muito bem montado Foqueseira nas originais Olha quem tá ali, ó Pega essa dupla Você tá doido Acho que o vídeo nem vai carregar Tô pesado que fica O Diego Pessoalzinho Qual é a fofoca do dia? Qual é a fofoca do dia? Por que você tá revoltado? E aí, gatão? Colocou as rodas ou não colocou? Tudo bem? A roda não Não deu E aí, como vocês estão? Mais um? Estamos bem, mais um E aí? Tudo bem com o senhor? Mais um? Mais um Graças a Deus Meu Deus, que calor é isso Tá demais É um só pra cada um Passou o protetor? Passou o protetor? Sim Não sei como você não pega um câncer, meu irmão A natureza já, ó É o álcool Não bebe? Não bebe, né? Não bebe não? Não Você não bebe? Eu não bebo Sério? Mas o Diego é louco de nascença já Eu jurava que ele bebeu Eu jurava Todo mundo pensa isso Eu jurava, Zé Pior que todo mundo pensa Olha lá, o Diego tá louco, ó Tô com um guaraná na mão aqui, ó Com um copo aqui, ó Eu não bebo, mas ontem eu bebi lá no Sorriso Maroto Certo Open Bar, lá, filho Quatro horas de Sorriso Maroto Nossa Imagina, você gosta? Vou tomar um, eu gosto Ah, eu amo o Sorriso Mais um, satisfação Cadê o homem da casa? Nunca tá aqui, tá lá Olha lá, só fofocando, contando mentira Só contando mentira, ó Ô, bicho safado Tô chegando aí Diego, cadê ele? Cadê? Deu a volta Já é vapor não, também foi fofocar Gente, fiquem com Deus Satisfação, viu? Qual é o próximo gole? O próximo é... Qual que é o próximo, Sr. Vassego? Dia 18? É dia 18 Aonde é? Não, dia 10 Dia 10 Dia 10, em Tapevi Tapevi? É Ah, é lá em Barueri, né? No Parque da Cidade Não, no Parque da Cidade De Tapevi Depois me marca lá Tá bom Tá bom? Tamo junto, viu? Com Deus Vamos pular nesse rolê, rapaziada Também E aí, gente, beleza? Vai ficar muito difícil de ver montado também Olha isso aqui Olha o cross, mano Nossa, ficou bem bacana, hein? Com a suspensãozinha a ar Mesmo nas originais, ó É igual forma Ó, deixamos o carro literalmente Não existe carro feio Existe carro sem rodas e sem suspensãozinha MK3 com tetinho, rack top Ó, o Cherry Que legal, mano Qual é a fofoca do dia aí que vocês estão aí acuados? Oi, irmão Mais um? Mais um, graças a Deus Satisfação E aí, como vocês estão? Rapaz? Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Passaram o protetor? Opa! Passaram? Não sei se não Dá um sol pra cada CPF Tamo junto, viu? Tamo aí Satisfação, viu? Valeu Esse paliozinho também sempre tá no poder Lindo, hein? Muito bem montado Um nardo Interninha a creme Suspensãozinha a ar Um tetinho Muito bacana Um arrozinho Luzinho com a linha Aqui tá só Lindo, hein? Um pouquinho a preta Nossa, que passagem Tá de bacana Aqui, hein? Que filhinho Eu sei dentro Esse aqui é o espaço Aqui lá no Galaxy E aí, meu filho Mais um? Calma aí Se eu preparar o print Agora foi Como você tá Mas assim, nós tá aqui no vídeo Vai, a gente já se viu Mano, mas Quando eu ver Que a gente se vê É um barato Não é, né, Diego? Tem curto, né? Essa é a resenha, cara É a resenha, é verdade Tem que se sentir como tá Lindo, né, Diego? Lotado Eu tô falando pra ele assim O passeio ali O carro Eu falei Melhor que tá chovendo, né? Melhor Pra ele tem que tá só, né? Tem que tá só Judia que nós filmamos Judia, mas faz parte Galera, ó Tem arrancada Tem tudo no evento Tem tudo no evento Viva a diversidade, né? Viva a diversidade Completo, cara E tá crescendo cada vez mais, né, Diego? Graças a Deus Graças a Deus, né, mano? Lembrando o evento Parelheiros Baixo 3G Dia 22 de setembro, mano Já tá liberado os ingressos É, já tá quase na metade É Só 300 vagas? 250 250 vagas Então já garanto o seu, rapaz Vem colar com a gente, certo? Corre lá, filho Tamo junto E aqui eu vou estar presente, viu, galera? Bom evento, fica com Deus, viu? E a segue lá, o Diego destacado, bora E party carros É, satisfação, viu? Tamo junto É, fico espevendo hoje, né, filho? Mano, placar preto, velho É Itamar, né? Acho que é Itamar, né? É Itamar Itamar Mano, lindo, lindo, lindo Mano, aí é 3 dígitos, filho É 3 dígitos E é o preto, que é bem cuidado, né, filho? É de preto Ah, é É que, ó, o detalhe é que quando eu transpiro Sai esse cheiro natural do meu corpo, mano Olha aqui, mano É alimentação, você não se alimenta, filho Mano, ele come só Só coisa filha, brocos Entendeu? Galera, compõe o histórico do Diego de ontem Eu até vi a coisa filha que ele tava ali É o quê? Mas compõe o histórico dele de ontem Não, ontem eu saí da dieta É Nossa, a sensação Eu vi que tá me deu, entendeu? Que nóis Ai, que coisa que tá resenha Cê é louco, mano Pega essa nuca, mano, pra jogar Meu dia Você gosta de V6? Não, gosto nadinha Gosto não É do mesmo dono Essa passagem é do mesmo dono Eu tava ficando com ele um tempo atrás Ele comprou outra perua Parecia igualzinha Olha, lindo, lindo, lindo Só um pouquinho Só um pouquinho Olha Tá liso, hein Que dupla Olha essa cena Não, o Daniel não acabou de ser Tô com a escola aí Muito bom Pegou um Depois comprou a outra Que bacana Olha o sartido da Daniel É, ela chorou pra dar um carro aí, ó Legal Olha o sartido em boi, né Com o Brada Vou pegar a estrada aqui, ó Fizeram um carro Que não tem que levantar Passadeira Passadeira Tá baratinho Vem de passade Tá na maldade Tá calço weld Cheveteira Civicão de corrida Mágica Picape Corsa Outro carrinho difícil de ver Vai ficar triste Aqui tem um desbaixo Vai ficar bacana pra montar, né Ok, gente, beleza? Beleza? Tranquilo E aí, rapaziada Beleza com vocês? Tranquilo? Beleza? Beleza? Olha o sartinho Nossa, o bote tá meio difícil de ver E aí, gente Como vocês estão? Beleza? Eu sou o Fabio Beleza? Olha ele aí, ó Meu filho E aí, tudo bem? Que calor é esse homem? Um pouquinho, velho Rapaz, mas você tá na sombrinha agafesca aqui Tá bom, graças a Deus Você é louco E aí, aqui é o quê? Proteção veicular da PVS Brasil Vamos falar aí um pouquinho do trabalho Vamos lá A PVS hoje é a maior associação do Brasil, tá? Legal Proteção veicular Pega carro rebaixado 100% FIP Leilão A e B 80%, tá? São os mais de 250 mil associados pelo Brasil todo Quanto tempo na história? 16 anos de história Legal, mano Que bacana Então segue lá, rapaziada Faça sua contação e já proteja o seu carro É nóis Carro, caminhão, moto Tudo Tudo, tudo Legal, bacana Obrigado Satisfação, viu? Tamo junto É nóis, abraço É isso aí Segue lá os braços, rapaziada Já faça sua contação Bacana, né? Tem que andar protegido Não tem jeito, né? Esse é o caletão Eu vou mostrar esse caletinho pra vocês Caletinho bem bacana A placa preta vem na rodagem aí Tô praticamente junto com a gente Tá indo bacana Tietinho Luzão GTS GTS, né? Tô com o cair Tenho vontade de ter o GTS Mas tá muito caro pra teu carrinho Esse quadrado tá caro aí, rapaziada Sanderina originais Mas também é um carrinho bem bacana Não gosto desse carrinho Mas tem muito caro na internet Eu tô com o pano mais capudo Um desse Muito bem montado Olha o posto Olha o posto Olha o posto Olha o posto Primeira Primeira Maré Estou na rodagem aqui Tinha 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 Carro de polícia, né? Tinha Carro americano Se liga nessa espessorra O marinho É tudo bom, hein, bicho? Que coisa linda Coralona Sinti original Vem, vem Vem, vem Vem, rapaziada Tranquilo Beleza, beleza Vem, moncinho Tranquilo Beleza? Olha, pega, rapaziada Essa cena Pofão Despeito a falar, né? Segue lá o zome, ó Abaixo de suspensões Referência aí na baixada Léo Uma roupa dos homens Segue lá pra fazer Essa suspensão também Você entende a baixada aí Esse cara é referência Na passadeira No níveis Os aguardam Tiguão E o Ninho do Léo, né? É o mais famoso Da internet Rapaziada Acho que meio dedo pra cima Esse carro anda nessa altura Hoje a gente já tem Vídeo no canal Agora tá Dezoito Segue lá Léo do Uno Fiqueta Carreando Bichão, né? Tava já tem vídeo no canal Cadê ele? Cadê ele? Cê tá Não dá uma aceleradinha, vai Não, não Não, não E aí? E aí, merece? Cê é Mas essa aqui eu não falho Até o CCM acha os carros Nos erventos Fala aí, Diego Não, esse é o vermelho, vai Vermelho também Ali também É, mas esse aí Cê viu que é tudo de prata Os detalhes E no Tem stripe Na prata Nos acabamentos Cê vai ver o carro depois Rico em detalhes Rico, riquíssimo É um Opala 74 Eu filmei um desse, cara Eu filmei um desse Ave Maria Quarenta anos com ele, rapaziada É louco É lindo de nós Vamos ver mais, né? É nóis Aparecem lá Tamo junto Seguem lá, rapaziada Troféu CCM O troféu mais desejado Dos baixos, né? Esse daí é Dá um salve pra galera, pô Dá um salve Aqui é o vecta mais baixo da Quevara, rapaziada Um dia vai ser, pai É vinte BBS, né? Dezoito, pai Dezoito Dezoito a BBS Mano, anda liso, rapaziada Tá difícil de marcar com o homem Mas um dia sai o vídeo Um dia ele vai sair Se Deus quiser ele chega Ele chega E o senhor tá trabalhando mais que tudo, mano E hoje tá na resenha, né? Tá, a família aí tá na resenha Nossa, Deus É isso aí Bom, satisfação Bom te ver, legal Tamo junto, meu pai Quinta-feira eu espero lá, hein? Fechou CC nessa, na outra Fechou Tá bom? Satisfação Quer falar página? Não, não, tamo junto Nós, tamo junto Vamos continuar o rolê Ó quem tá no rolê, rapaziada Olha, rapaziada O bicho veio de preto Já te falei, meu filho Veio de branco, mano Não, eu tô escondido aqui, ó Mas o braço Já foi Já era, mano Rapaziada, segue lá Fala a página, rapaziada Por favor, rapaziada Dá aquela moral lá pra gente Dá uma moral lá, rapaziada Dá trabalho pra fazer Olha só, a louca vai estar gravando Desde as oito a gente tá filmando aí Tudo sobre o rolê vai tá na página, certo? Vai soltar durante a semana Vou soltar tudo lá É isso aí Tamo junto, viu? Tamo junto Satisfação Bom rolê É nóis Segue lá Gustavo, que você tá Ó o homem aí Então, salve pra rapaziada Agora eu te estrandei Rapaz Satisfação Agradecer você pessoalmente pelo evento Eu que agradeço Só não consegui te ver no meu evento, né? Só resolvendo bucha, né, mano? É, não tem jeito Não tem jeito, mano Mas hoje estamos aí Sai Satisfação, tá? Igualmente, irmão Cadê o bichão? Tá aí? Não, tá de castigo Tá de castigo? Tá Hoje eu vim de original É isso aí Tô de satisfação Quantos carrinhos hoje, mais ou menos aí? É... 450, 500 carros hoje Por aí, né? Ainda tem gente chegando É... Pode, pode ir arrancada É... Caramba, satisfação, hein? Hoje tem trabalho, hein? Bem... E sol É... Satisfação Vamos, irmão Tamo junto Segue lá Não, não ir mandar Aí, ó... O bichão do bichão Nem nem, rapaziada Zero, 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 zero Essa cena Pega a proporção Pra arrancada lá, ó Paredão Paredão Você tá doido Não tá Não tá, não tá Lá, tá Ó os bichão aí do acelera aí, ó Sumiu, hein, bicho Ave Maria Tava sem placa, é? E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem Bichão, olha, hein Tá tudo aqui Nada, tá... Dois Cê é louco, mano Quantos cavalos aí? Tá com 142 de onda É um carrinho leve, né, mano? É, é leve Mas isso aqui é um kart É Carrinho na mão, cara Cê é louco Sabe só Quer deixar o Insta? É... É... Como que é, mano? Blue e Cooper Blue e Cooper P-L-U-E Cooper É isso aí Segue lá, rapaziada Tudo sobre o projeto Tá na página, certo? Certo Vai tá lá no evento do... Furiosa? Sim Estaremos Vou tá lá no estande da Custom Club Isso aí Que é onde fez a cor Que da hora, mano Mano, é envelope, mano De longe é pintura, cara Aparece Mano, qualidade Mano, em rique de detalhes, hein, rapaziada Satisfação, viu? Tamo junto Volta na moralzinha, viu? Fechou Tamo junto Mas não tem como não acelerar um carro desse Não, não tem Não tem como, mano Ele só deu um tiozinho Quando eu fui tentar acelerar a missão já sumiu, rapaziada É manualzinho? Não, tomático Tomático Caraca Parabéns, viu? Tamo junto Valeu, mano Segue lá o brabo A vizinha Corsa Só sombra e água fresca aí Tudo bem? Beleza? Vale Tranquila Olha que legal, mano E aí, homem? E aí, gatão Chegou agora? Acabei de chegar Ah, acabei de chegar, filho Satisfação Tudo que ele aí é com vocês estão? Tudo bem? Tudo bem Rasa cheia, mano Passou o protetor? Passou o protetor? Ah, passamos, né? Não tem como mais torrar Não tem como, não Uma satisfação, viu? Igualmente Já fala pra gente, rapaziada Bora lá, ó Segui o destacado e bora pra cima Curti esse evento aqui Gigantesco Cadê a bichona? Cadê a bichona? Olha lá Olha lá Causando no rolê, né? Mas pra cá, pô Ah, eu tô pensando Vamos ver E o projetinho, projetinho Como que tá? Ah, tá lá Ainda vou modificar Calma que vou modificar Agora vai vir a parte do polimento É Aí o bitcard Já queimou, já, né? Já queimou Já queimou Agora só o polimento, né? E vamos pra cima, né? Isso aí Estão reforçando a sua página? Patrick É Barra PH G7 Olha, tem duas vezes, mano Segue lá Tudo Saverinho tá na página, certo? Tamo junto, viu? Beleza Depois Muito curtida lá no vídeo Lá do menino Mano, ele responde bem, mano Depois eu respondi a galera lá no vídeo Pode deixar Tá bom? Satisfação, viu? Valeu Tamo junto Filmei Lá no evento do Brunão Lá no Da imandade Saverinho, mano Vamos ver se eu trompo ela ali Rapaz, é lindo, hein? Olha o carro do bichão aí, ó Tietêzão Nossa, lindo Algo menos Vou ter uma tensão Jarrinho do pai dele Galaxy Isso aí Que cena, hein, mano Aí o filho não puder A hora, mano Olha o paixão Vai Hot Wheels Sai Mais um Satisfação, viu? Vai estar no Furiosa Boa, com certeza Isso aí, satisfação, viu? Vamos trombar lá Segue lá Reforçando a página Fala a página A minha é a Mini Cooper Ponto Hot Wheels Isso aí, tudo sobre o projeto Só seguir lá, certo? Toma junto Isso aí Olha Calma, calma, mulher Calma Tudo bem? Como é que você tá? Vem, graças a Deus Satisfação, viu? Tudo de bom Que duplo, né, rapaz? Que duplo Sai da vez Olha o dia Meu louco, dado, louco, dado Os passos, né? Estamos dentro do garoto Olha aí, olha Espaço maravilhoso Monteiro aumente Lotado, né? O legal é que tem bastante carrinho exótico, né? E viva a diversidade Deixa eu ver como que tá arrancada lá Nossa, que bom Esse projetinho é muito legal, né? Olha aí Totalmente alargado Tava sem o sweder Segue lá, ó Lucas Turbo Diesel Carrinho que Atravando a internet, né? E a pílula, tá? Que legal A preparação dos turbão E não por seu instante Sua preparação Seus mecânicos Olha com que Olha esse gozão Que legal Tem uma cheveteira Que da hora Só no trato fino aí Já tá pronto? Tá pronto Você tá tranquilo? Tranquilo Quanto de cavalaria aí no bichão? Acho uns 380 Mais ou menos 350 Hoje vai ser livre ou categoria? É categoria Categoria Aqui vai correr o que? Nove? Oito e meio Oito e meio? Olha Eita Já tem a senha da pista aí já? Deu duas passadas boas Uma já valeu oito e meio já Já bateu em cima? Já Ah, que legal Pelo menos uma já foi Esse aqui é totalmente de pista? Não, aí dá pra andar de rua ainda Dá pra andar, né? Já, dá Tem placa que vem rodando o Guarujá Legal, mano Espero que eu vou estar rodando Vai o roubo Se Deus quiser Se Deus quiser Olha o pesão, né, mano? Não tem erro, mano Aqui é mil e nove? Mil e nove Mil e nove Turbina? HX40 É A receitinha, né? É A receitinha Legal Essa aí Qual é a página? É É Vubbagbolinha1.9 Segue lá, rapazado Tudo sobre o projeto Tá na página, certo? Valeu Satisfação Boa arrancada, viu? Tamo junto Muito bem montado, hein, rapazado E no fim do trato Segue lá o posto Chevy Tá na vontade? Tá na vontade Não aguento Um fim do que são Sabe? Não aguento São sete Oito Nove, nove, nove Pode vir pra dentro Tem um turbão Não tive a oportunidade de acelerar Pra beber desse antes Mas que resolveu Bom saco, tem uma sensação dessa pereira Aqui assusta, hein? Aqui assusta de verdade R88, olha o Céu tinha Esse tomou em boi, assenteou aqui em bom, hein? R88, olha o Céu, olha o Céu O Céu E é isso aí rapazes, espero que vocês tenham gostado Eliseu, obrigado pela oportunidade de fazer parte desse projeto Esse evento maravilhoso que foi aqui na praia de Itaiaí no Aeroporto A gente vai ter arrancado até as 8 horas da noite Agradecer a DL80, né? Dozão, pela organização Sem eles aqui não funciona Espero que vocês tenham gostado Curte, compartilhe, deixe aí nos comentários Forte abaixo, tamo junto! É nóis!